Você se lembra da morte do menino Danilo? Lá foi em 2018, né? Foi em 2018? 2020, né? Foi em 2020, desculpa. Foi em 2020. O acusado pelo crime deve ir a júri popular. A Camila Rodrigues tem mais informação sobre esse caso. Pois é, o Loares, o ajudante de pedreiro Ian Alves, que hoje tem 20 anos de idade, deve ser submetido a um júri popular. Ele é acusado de matar com requintes de crueldade o menino Danilo Souza, que tinha 7 anos de idade, por afogamento na lama no Parque Santa Rita, aqui em Goiânia. A gente lembra desse caso, né? Deixou todo mundo consternado essa situação. O desembargador entendeu que há elementos suficientes para que o Ian seja submetido a esse tipo de julgamento, que ainda não tem data divulgada. Esse crime aconteceu em julho de 2020. O Danilo ficou um tempo desaparecido. Depois, o corpo dele foi encontrado pelo corpo de bombeiros numa mata fechada, bem pertinho ali da casa onde ele morava, no Parque Santa Rita. O Ian foi preso na época junto com o próprio padrasto do Danilo, o Reginaldo. Mas depois das investigações, ficou comprovado que o Reginaldo não tinha participação, nem era o mandante. Ele foi, então, inocentado. O Ian foi comprovado nas investigações que ele agiu sozinho. A motivação. O Ian tinha um pai adotivo, que era um pastor evangélico, que fazia obras sociais ali na região do Parque Santa Rita. E ele era inconformado com a ajuda que esse pai adotivo dava para a família do Reginaldo. Então, ele, segundo as investigações, elaborou essa execução dessa criança para incriminar o Reginaldo. Volto com você. É, uma investigação que eu vou fazer uma opinião minha. A família nunca me convenceu. Eu não falo que o Ian tem ou não tem participação, mas ele não teria agido sozinho. Até hoje, a família não conseguiu ter contato com o Ian. Até hoje, tem muitas perguntas sem respostas nesse caso do Danilo. Tem muitas perguntas. Eu tenho a impressão de que se o Ian pegar um bom advogado, ele consegue se livrar dessa. Porque o inquérito não é bom, não é bom. Eu já li esse inquérito. O Ian, ele tem, inclusive, um desmargador que discordou. Essa criança aí não tem nada a ver, não. Essa aí foi mostrada na época aí, mas não tem nada a ver com a história, não, viu? Essa criança que foi mostrada aí não é o Danilo, não. Então, na verdade, é o seguinte. É um caso que requer uma atenção especial do Ministério Público. Refazer essa investigação. Pessoas que não foram ouvidas na época. Pessoas que, depois disso, surgiram lá falando alguma coisa na comunidade do Santa Rita. Ou seja, não estou dizendo que o Ian é inocente e o culpado. Até porque eu não sou juiz e nem faço parte mesmo de júri. Mas, será que esse caso foi bem investigado? É a pergunta que eu faço até hoje. Eu nunca, sempre falei isso aqui. Sempre falei isso aqui no Balanço Geral. Essa investigação nunca, nunca me convenceu.